Recebeu o prefeito e debateu, não sei qual é a pauta, mas pelo menos debater qual é a pauta que está prevista. Entendo o pedido de V. Exª, gostaria só... Olha, mesa vai analisar porque acha que já tem algo para amanhã no grande expediente, né, na quinta-feira, mas aí a mesa analisa e com certeza atenderá o pleito de V. Exª, até porque estamos recebendo o grande prefeito dessa cidade, o prefeito Roberto Claudio, que vem acompanhado aí de vários vereadores, secretários, do vice-prefeito Moroni, do presidente desta casa, vereador Salmito Filho. Portanto, para nós aqui da Câmara Municipal, é uma honra receber o prefeito Roberto Claudio aqui mais uma vez, nesta casa, neste parlamento, acompanhado aí do vice, doutor Moroni, do presidente Salmito Filho, dos secretários, dos vereadores, enfim, de todos. Seja bem-vindo, prefeito Roberto Claudio, vice-prefeito Moroni, a esta casa. Presidente, eu gostaria de pedir a permanência do meu tempo, se possível. Bom, por isso, quando o nobre vereador Acrisio Sena solicitou por uma questão justa e em respeito ao prefeito Roberto Claudio Alvice, que está chegando aqui a esta casa e eu recebo com prazer aqui na presidência. Dou um abraço fraterno aqui no meu prefeito. Mas, fica aqui as inscrições... Moroni, recebendo aqui é uma honra para todos nós receber aqui. Mas, eu queria sugerir dos nobres vereadores, né, que seria suspenso, pelo menos por enquanto, as inscrições dos nobres vereadores, e aí a gente permanece, o nobre soldado Noel terá seu tempo na hora oportuna para fazer uso da palavra, até porque é um direito regimental que V. Exª tem. Com certeza a gente vai garantir. Mas fica suspenso, por alguns minutos, o grande expediente, né, a fala dos nobres vereadores, falou o nobre vereador Raimundo Filho, em seguida era o vereador Salmito Filho, que vai, esse tempo de 15 minutos, vai conceder aqui para que nesse período fique suspenso o grande expediente e a gente receba o prefeito Roberto Claudio, o vice-prefeito Mauroni e os secretários que aqui estão presentes. E eu aproveito para passar a presidência para o nobre vereador, presidente desta casa, vereador Salmito Filho. Bom, bom dia, caros colegas vereadores, vereadoras e vereadores de Fortaleza. Baseado no artigo 39 do Regimento Interno da Câmara Municipal e item I, nós estamos aqui recebendo o outro chefe do Poder Público Municipal, chefe do Poder Executivo, prefeito de Fortaleza e vice-prefeito, que eu já os convido para compor aqui a mesa dos trabalhos e... E já pedi aqui ao vice-prefeito, por gentileza. o seguinte Hodges... Você vai depois, quando tem que olhar, você vai ter um artigo... Agora é isso, é... redodeuge ou você vai ser... Qual dúvida fazer gente tem quando? Na fala, hoje é. Você vai falar, hoje é. Bom, eu quero aqui aproveitar para dar um informe da decisão judicial lendo aqui abre aspas lendo aqui abre aspas e suposto tendo em vista o reconhecimento da incompetência absoluta deste órgão judicante rogo venha ao excelentíssimo plantonista para não convalidar a liminar concedida em sede de plantão ao que a revogo encerrando em absoluta a deliberação deste egrégio tribunal sobre a causa em analogia aos termos do artigo 957 do Código de Processo Civil e artigo 7º, parágrafo único da resolução nº 10, barra 2013 órgão especial do Tribunal de Justiça do Ceará por mistério do ofício Bom, é a decisão do desembargador Paulo Francisco Banhos Ponte quando ele derruba a liminar e volta para a primeira instância essa lide judicial pedindo autorização aos operadores do direito para utilizar esses termos que eu, de forma como leigo, estou aqui me arriscando em afirmar alguns termos técnicos Bom, dada esta informação quero convidar o prefeito de Fortaleza prefeito Alberto Claudio para, se quiser utilizar a tribuna fazer aqui Sr. Presidente eu agradeço a oportunidade que o Poder Legislativo de Fortaleza me dá de poder esclarecer decisões e exercer o papel democrático das relações transparentes e também cumprir o que é obrigação ajudar a cumprir o que é obrigação desse Parlamento e o que é minha obrigação de dar satisfações públicas de decisões tomadas tendo em vista a relevância do tema em discussão pela cidade tendo em vista os eventos dos últimos dias me sinto obrigado a cumprir esse papel e agradeço a V. Exª a Mesa Eleitora da Casa a oportunidade que me dão de fazer esse esclarecimento e peço ao senhor a oportunidade e o privilégio de poder fazê-lo da tribuna honrada dessa casa com certeza fique à vontade prefeito Roberto Claudio e já estou aqui abrindo as inscrições para o vereador Guilherme pedir a inscrição estou inscrito aqui Salmito Guilherme e com a palavra o prefeito de Fortaleza Roberto Claudio muito obrigado Sr. Presidente Sr. Presidente chego a essa casa acompanhado do vice-prefeito Moroni Bigitorga agradecendo em nome de ambos a gentileza mais uma vez esse parlamento em conceder o seu espaço para que os bons debates de forma democrática da cidade possam ser desacortinados e abertos agora com o privilégio da TV Câmara e da FM Câmara não só para servidores assessores parlamentares mas como também principalmente a população de Fortaleza que diligentemente acompanha o dia a dia dessa casa mas queria antes de mais nada fazer um reconhecimento público a liderança de V. Exª da mesa diretora e a qualidade da gestão empreendida à frente desse parlamento no momento em que a classe política e em especial a atividade parlamentar é recorrentemente questionada na sua eficiência e na sua capacidade de representar os sentimentos populares o parlamento da nossa capital é hoje reconhecido nacionalmente como o parlamento mais transparente do Brasil segundo estudos da Fundação Getúlio Vargas isso é motivo de orgulho certamente ao senhor a todos os membros da mesa diretora é motivo de orgulho aos vereadores e vereadoras que compõem essa casa a assessoria técnica mas na condição de cidadão dessa cidade quero me associar ao orgulho de muitos fortalezenses que poderão espalhar essa boa nova e como eu disse reconhecer a qualidade administrativa empreendida pelo senhor pelos outros vereadores e sua equipe técnica eu começo fazendo esse justo reconhecimento ao parlamento fortalezense senhor presidente eu junto do secretário Moroni acompanhado aqui da nossa equipe administrativa de secretários nos sentimos na obrigação de ir na arena mais plural e mais diversa da democracia fortalezense prestar contas dar transparência e esclarecimento a respeito de fatos que tem acontecido ao longo desses últimos dias e principalmente das motivações das decisões administrativas tomadas pelo poder executivo mas antes disso queria saudar e agradecer nominalmente aos vereadores aqui presentes vereador Didi Mangueira Daíl Júnior Maírton Félix vereador Soldado Noelio vereador Raimundo Filho vereador Doutor Porto vereadora Priscila Costa vereador Gardel Rolim Benigno Júnior João Monteiro Iraguaçu Teixeira Filho vereador Renan Colares vereador Heron Moreira vereador Ézio Feitosa para o meu privilégio líder do nosso governo nessa casa vereadora Larissa também é um privilégio tê-la aqui compondo essa casa enquanto uma presença feminina de muita qualidade junto com outras vereadoras vereador mais votado da cidade Fortaleza Célio Studart vereador Duma vereadora vereadora Bar junto também com a vereadora Priscila Larissa também uma presença feminina de muita qualidade nesse parlamento vereador Jorge Pinheiro vereador um dos recanos dessa casa Casimiro Neto vereadora Eliana Gomes também uma das diligentes presenças femininas dessa casa vereador Plácido Filho vereador meu amigo também Marcelo Lemos vereador Emanuel Acris outra vereadora mulher vereadora Marília do posto também um ex-presidente dessa casa vereador Acris o Sena vereador Guilherme Sampaio vereador professor Eloy vereador que está aqui também o Marcio Cruz está aqui o Marcio Cruz está aqui lá de lado não tinha visto vereador e secretário Alpide Nogueira tinha visto também um vereador ex-presidente dessa casa também Carlos Miskita que não estou aqui ele vereador também Evaldo que está aqui também conosco minha gratidão aos senhores e senhoras senhor presidente eu queria primeiro historiar um pouco as razões para as decisões administrativas tomadas para que não pareçam razões precipitadas razões não dialogadas ou não motivadas por algum tipo de pressão popular da cidade de Fortaleza quando assumi a gestão municipal em 2013 já existia à época uma ação movida pelo Ministério Público Estadual exigindo da Prefeitura Municipal esforços no sentido de poder resolver uma feira que ocupava um espaço tombado e central do centro histórico da cidade Fortaleza que a despeito de energias positivas a despeito de oportunidades gerava também um conjunto muito significativo de passivos urbanos que motivou por parte do Ministério Público uma ação contra a Prefeitura Municipal faz justo reconhecer que houve o esforço da gestão que me antecedeu de deslocar essa feira para a ordenando em um outro local que foi no caso uma feira no município de Maracanau se fosse esse que acabou não tendo prosperidade não tendo sucesso em virtude da compreensão dos próprios feirantes que era importante localizar aquela feira de atacarejo da moda nas proximidades do centro da cidade se foram quatro anos o meu primeiro mandato e não tenho nenhuma vergonha prefeito em reconhecer que nós fracassamos ao longo desses quatro anos em prender soluções mais definitivas para o deslocamento da obra daquela localização estabelecida também faz justo reconhecer que essa casa ao longo dos quatro anos que passaram em diversas comissões parlamentares em que o senhor mesmo outros membros da mesa diretora componentes da então oposição ao nosso governo e membros da base do governo tentaram empreender de forma democrática e plural um diálogo que pudesse dar soluções definitivas ao caso eu me reuni e os senhores são testemunhas disso tentei historiar por mais de uma dúzia de vezes ao longo desses quatro anos em nenhuma dessas ocasiões a gente conseguiu o vereador Didi Mangueira foi um dos que liderou esse movimento em nenhuma das ocasiões a gente conseguiu manter os mesmos representantes da feira na reunião seguinte em relação à reunião anterior quase sempre senhor presidente os representantes que se apresentavam como aqueles que falavam pela feira na reunião subsequente não eram os mesmos da reunião anterior isso tornava o vereador Carlos Mosquita praticamente impossível que os taques ordenamentos e acordos estabelecidos entre a prefeitura e os ditos representantes da feira se efetivassem porque Moroni nós não sabíamos com quem falávamos à época os representantes repito de uma reunião eram diferentes dos representantes da reunião seguinte então era como se um novo acordo fosse celebrado a cada reunião porque o acordo anterior do Guilherme não podia ser efetivado porque os representantes que assumiram junto ao Ministério Público e à Prefeitura e o senhor fez parte também em algum desses diálogos não estavam presentes na reunião subsequente fato é que na minha última eleição para não parecer qualquer tipo de estelionato eleitoral ou de descumprimento de compromissos assumidos durante a eleição eu assumi um compromisso público inclusive assumindo o ônus de tomar uma decisão dessa natureza no meio de eleição de empreender as decisões que nós estamos empreendendo nesse momento nenhuma delas é surpresa ao eleitorado de Fortaleza nenhuma delas é surpresa aqueles que confiaram um voto a mim e nenhuma delas é surpresa aqueles que votaram em outras candidaturas o primeiro e na outra candidatura do segundo turno até porque esse compromisso foi assumido claramente durante o período eleitoral tão logo assumi vereador do Evaldo Costa o mandato pela segunda vez ainda em fevereiro motivado mais uma vez pelo Ministério Público que cobrava algum tipo de andamento desse taque que foi feito entre o Ministério Público o Poder Judiciário a Prefeitura e os Ferrantes nós promovemos uma ampla reunião com a presença de vereadores dessa casa mais uma vez diga-se passagem em nenhum momento omissos dessa discussão muito pelo contrário assumindo o papel de protagonismo que esse parlamento deva assumir nessas discussões nós fizemos uma reunião no foro da Justiça Federal do Estado do Ceará no auditório do foro convidando todas as entidades que formalmente tem assento no centro da cidade tiveram presentes por exemplo o Exército Brasileiro órgãos públicos a administração federal estadual e municipal que tem assento no centro o próprio Ministério Público esteve presente organizações do comércio formal representantes dos galpões representantes dos feirantes de rua fizemos um amplo debate que se estendeu por mais de quatro horas senhor presidente naquela mesma casa para que todas as opiniões pudessem ser decantadas quero saudar aqui a todos os secretários em nome do secretário Adail que do alto da sua singular experiência da sua decência tem empreendido um trabalho também de muita responsabilidade e serenidade na condução dessas discussões e pedia e pedia a ele que dois sentimentos pudessem motivar suas falas e conduzir as suas ações transparência e senso de justiça que nunca perdessem de vista nos seus diálogos na sua comunicação com os feirantes na sua comunicação com a imprensa transparência nas falas nas ações e senso de justiça com o que estava acontecendo nessa reunião senhor presidente eu manifestei que entendia primeiro que havia uma energia econômica positiva na economia do atacarejo da moda ali não é um varejo comum e nem é uma feira de atacado ali há uma coisa singular pouco comum a esse estado e que só guarda semelhança em outros estados como em pernambuco por exemplo em santa cruz que tem um tipo de economia semelhante a nossa se foi feito um polo que tem uma energia econômica que deva ser valorizada que é a energia econômica do atacarejo texto há uma outra questão importante a questão social de que numa época de crise é natural que muitos pais e mães de família busquem a informalidade como o único caminho de sobrevivência dito isso sensível a esses dois fenômenos a gente tinha que discutir uma solução que preservasse e mantivesse em fortaleza a economia do atacarejo da moda que não deixassem desabrigados pais e mães de família verdadeiros ambulantes que precisam de algum tipo de proteção da cidade e ao mesmo tempo entendesse que o local e a forma que estava acontecendo estavam trazendo múltiplos prejuízos à cidade e eu os listei e vou repeti-los agora as quartas para quintas e sábados para domingo em cada um desses dias senhor presidente com o dinheiro dos senhores e do povo de Fortaleza se recolhe mais de cinco toneladas de lixo com a limpeza pública que deveria coletar o lixo de rua e não lixo privado além disso senhor presidente ali se causa um transtorno urbano sem precedentes para a mobilidade e o trânsito de trabalhadores que usam transporte público e precisam circular pelo centro da cidade ali se promove a maior evasão fiscal sem qualquer precedente com qualquer outra atividade econômica que se tem que se tem registro hoje na economia do estado do Ceará não é da cidade Fortaleza e ali se estabelece o mais importante corredor de valor histórico do centro da cidade só para listar listar da Alberta como sendo para cima no sentido norte e sul temos os prédios tombados da Cefaz temos o forte de Chunebur que é antigo prédio da décima região militar à esquerda nós temos o mercado central mais acima a catedral um pouco mais atrás a 30 40 metros o passo municipal se pegarmos a 50 a 100 metros a oeste temos o sítio histórico de maior valor de patrimônio para a cidade para a cidade de Fortaleza que é o corredor passeio público em Setú Santa Casa Estação João Felipe e a leste exatamente aonde a feira ocupa espaço temos o calçamento a linha férrea e a rua da Zé Averino também tombada chegando hoje a feira já fuçando ali um espaço que o vereador Guilherme trabalhou enquanto secretário para valorizar que é o espaço cultural também de valor social cultural histórico que é esse corredor eu diria que essa escadaria teatro São José praça biblioteca Menezes Pimentel Dragão do Mar e todo corredor cultural que hoje é ancorado por exemplo pela caixa cultural na pessoa anta não bastasse tudo isso o plano da cidade que não é para não ser confundido o meu plano que é o plano 2040 prevê uma nova ocupação para todo esse espaço então dito isso é preciso que a gente de forma negociada dialogada pudesse de um lado valorizar a economia do atacarejo não perder essa energia a gente proteger o pequeno ambulante que não tem dinheiro não tem renda não tem capacidade de alugar um box no galpão ou um box numa feira dessas feiras novas que foram criadas na Flamengo Gomes na própria Leste Oeste e que não tem alternativa para ele e ao mesmo tempo ordenar o espaço público quem de boa fé quem nessa casa que defende as regras urbanas quem nessa casa que defende o direito coletivo a cidade pode se opor verdadeiramente ao ordenamento urbano que guarda sensibilidade nele mesmo a preservação da economia do atacarejo e a proteção dos pequenos naquele mesmo encontro senhor presidente me estimaram que talvez 500 a mil não tivessem condição de adquirir ou alugar ou ocupar um box desses privados de galpões ou de outros espaços e nós garantimos ali que mil boxes públicos gratuitos seriam dados temos 367 que já provaram que não podem pagar e já receberam seus mercados felizmente temos uma lista de mais 700 aparecendo estamos vendo os cadastros que era assumir aqui de público senhor presidente quem estava cadastrado naquele entorno que comprovar baixa renda e incapacidade de ocupar o box de um galpão terá dado pela prefeitura um box público o discurso falacioso falacioso quero repetir aqui verdade aí o júnior que quem está sendo acometido são pais e mães de família que não podem ter um box esse não vai se sustentar em pé porque a prefeitura vai garantir para cada já está garantindo para cada familiar pobre uma vaga de um box público gratuito e tem mais estamos providenciando um mercado público novo para a área texto na área do centro da cidade com mais 600 box públicos para que a gente possa ampliar as oportunidades do atacarejo ordenado e respeitando as regras básicas de ordenamento urbano em relação a economia do atacarejo os galpões ordenados alguns até com valor histórico que recuperem eventualmente suas fachadas o corredor da própria leste-oeste e a própria Filomeno Gomes vai se constituir e garanto ao senhor não haverá perda de nenhuma sinergia econômica do atacarejo muito pelo contrário o ordenamento novas linhas de ônibus a conexão desses diferentes espaços o ordenamento e a qualificação das vias públicas do seu entorno vão garantir novas oportunidades para esse mercado mas o que há por detrás disso senhor presidente são inconfessáveis motivações quero dizer isso de forma bastante clara inconfessáveis manifestações e para ser respeitoso vou tratar apenas de uma delas de uma delas dependendo do calor do debate me preparo para falar das demais mas queria falar de uma delas apenas há alguma dúvida que há um mercado bi não é mi é bilionário de exploração de médios de médios não são de pequenos e eventualmente de até pequenos comerciantes que se sustentou por 25 anos essa cidade completamente na informalidade do direito trabalhista básico no momento que o Brasil discute a defesa de direitos básicos dos trabalhadores ali não se respeita direito de trabalhador pequeno e médio sem que se pague impostos sem que se pague uma conta de luz porque a feira funciona através de gatos nem conta de luz se paga são gatos tirados da rede pública de energia é esse interesse inconfessável de uma máfia me perdoe teixo que funcionou no mercado negro e clandestino por muitos anos e que agora está sendo enfrentada e que está se utilizando de argumentos que são falaciosos para tentar ludibriar a opinião pública não fora essa minha convicção seu presidente não seria necessário eu estar tendo que enfrentar esse nível de desgaste ou ter que tomar decisões que eu sei que guardam em alguns setores que tem interesses diretos nesse assunto algum tipo de oposição mais contundente e para não parecer também que era uma teimosia ou que não havia espaço para a gente melhorar a decisão eu pedi que todo mundo se expressasse naquela reunião e para minha surpresa Adail tudo o que foi pedido foi feito até a data da feira para ser preservada até o dia 14 para o dia 15 foi um pedido da comissão de 18 se não me engano feirantes que estavam ditas lideranças da feira que pediram para a gente tudo o que foi apresentado foi acolhido pela prefeitura entendendo no decorrer que as inconfessáveis os inconfessáveis interesses estavam se organizando de forma quase sempre às escondidas de forma clandestina e entendendo que isso poderia tomar relevo nós resolvemos de forma democrática até bem vereador Guilherme expandir esse diálogo e nós pedimos uma reunião com o conselho das cidades que tem conselho esse aprovado por essa casa composto se não me engano de 94 instituições estão ali sindicatos de trabalhadores sindicatos patronais universidades entidades de profissionais liberais lideranças comunitárias estão lá representantes da cidade de Fortaleza que não são eleitos pelo voto popular mas tem um papel na sua diversidade nessa ocasião nenhuma nenhuma instituição se manifestou contrária à adição da prefeitura e aí senhor presidente aduícias públicas foram realizadas aqui eu sei que teve um problema de a gente veio para cá houve uma questão em relação a forma como se procedeu mas enfim em todos os momentos a assembleia fez a reunião estivemos lá eu o secretário Adail a nossa equipe esteve presente em todos os debates de imprensa de rádio com quem era a favor com quem era contra não nos omitimos em exaurir os canais de negociação mesmo porque eu reconheço que nós fracassamos em fazê-lo em quatro anos e se tem alguém que acha que a decisão demorou a ser tomada sou eu mesmo então a única acusação que não nos pesa nesse momento é ter tomado uma decisão sem diálogo sem debater sem decantar sem ouvir as opiniões contrárias bom dizer que na reunião do foro da justiça federal eu pedi que quem tivesse alguma opinião contrária se manifestasse até para que de forma humilde a gente entendesse e pudesse melhorar alguns que estavam lá que hoje lideram esse movimento que quero passar uma vírgula passa a ter atitudes criminosas e nós vamos detalhá-las daqui a pouco lá apertaram a minha mão e acordaram comigo tudo que está em ata naquela reunião qual não é a surpresa que nas doze reuniões anteriores também haviam acordado e descumprido todas todos as os acordos estabelecidos quero falar isso com muita clareza porque eu acho que essa é a arena pública mais adequada para que a gente possa esclarecer esse debate com todos os detalhes que são pertinentes a ele porque eu tenho se por um lado recebido um extraordinário apoio da opinião pública tenho ao longo desses dias dedicado praticamente 100% do meu tempo administrativo a poder esclarecer o que eu estou fazendo o que é uma obrigação em mistério da atividade do executivo mas senhor presidente no sábado para domingo no sábado saiu uma decisão judicial de plantão solicitando a decisão é explícita e clara que no dia 14 a feira funcionasse regularmente até para que esquinasse tempo de algum diálogo a prefeitura não só cumprindo com a sua palavra já cumpriria a minha palavra porque ao longo desses quatro anos e quatro meses podem me acusar de qualquer coisa em relação ao assunto menos de uma que eu não dei clareza transparência e que não cumpri 100% do que eu me comprometi a fazer eu já não iria fazer nada na feira nem iria atrapalhar a feira e disse isso em entrevista na sexta-feira mas os interesses confessáveis criaram para poder mobilizar o ódio a hostilidade a raiva um boato de que a prefeitura iria ocupar a feira no sábado para não acontecer e em paralelo motivaram a decisão judicial a decisão aconteceu nós cumprimos a decisão quero dizer isso eu tenho o maior respeito pela justiça ao longo de quatro anos e poucos meses não se vê a prefeitura descumprindo ações judiciais nós cumprimos a decisão de deixar a feira acontecer no sábado e no domingo à noite sem que houvesse um comércio aberto para não criar nenhum tipo de hostilidade ou de conflito gratuito montamos montamos começamos a montar o desvio de trânsito comunicado à imprensa para nossa surpresa um grupo de cem a duzentas pessoas passa a se organizar já no domingo e eu tenho imagens e fotos quero pedir a permissão do senhor não sei se o regimento permite para passar aqui para esclarecer a fortaleza qual é a natureza dos acontecimentos né manifestação eu lido com elas há quatro anos e quatro meses e eu vou para dentro quem me conhece aqui sabe que eu quantas vezes saí do meu gabinete para sentar no chão com o manifestante e conversar para usar o megafone para conversar com o manifestante isso me dá prazer honestamente isso faz parte das exigências democráticas a natureza do cargo que eu exerço né e nunca fugir de nenhum debate pedir para vir a essa casa sempre que havia conflitos da natureza e quando a oposição estava se organizando com debates muito acirrados para poder dar satisfação de que eu estava fazendo uma coisa é debater com o manifestante o outro é lidar com o crime digo isso com muita clareza porque nós estamos lidando com atividade criminosa e assim nós iremos tratar não há pai e mãe de família ambulante que joga coquetel molotov que queima pneu que está armado de xilingue e bila que está disposto a incendiar galpões ou canteiro central que sejam cidadãos me perdoem me perdoem isso não é atividade de cidadania e enfim atentando contra a vida de agentes da segurança pública policiais militares civis guardas municipais e o que é mais grave porque esses são treinados e esses são agentes para garantir a proteção do cidadão cidadão que anda de ônibus que frequenta o centro ontem senhor presidente três ônibus foram tomados de assalto e para não confundir ninguém nós temos filmagens são pessoas com a blusa do movimento que jogaram pedra as filmagens estão aqui com a polícia que jogaram pedra e pararam três ônibus em vias públicas do centro da cidade e agravações e prometeram utilizá-las para poder atentar contra o passo municipal contra os desvios de trânsito e fazer qualquer tipo de uso desse ônibus para poder criar um pânico na cidade me perdoe me perdoe mas isso não é a natureza do ambulante fortalezense essa não é a natureza do pai da mãe de família que quer trabalhar e merece ser protegido até porque esses estão na estaria do centro procurando box público esses estão atrás de trabalhar esses estão atrás de baderna esses estão atrás de colocar sob risco a vida de fortaleza a paz da nossa cidade e o papel que me cumpre nesse momento senhor presidente é apresentar uma denúncia crime estou fazendo ontem e hoje contra todos que diretamente estiver envolvidos e contra aqueles que estão incitando esse movimento cabe deixar claro que eu irei fazer e irei levar as últimas consequências para que a justiça possa cumprir o seu papel em relação àqueles que diretamente estão deixando fortaleza o centro da cidade em Povorosa deixando os trabalhadores os comerciários aqueles que andam que pegam ônibus no centro assustados porque cem ou duzentas pessoas usando bala clava escondendo a sua cara isso repito mais uma vez não é ato de gente que queira dialogar nós temos um grande acervo de gravações de filmagens que estão todas na posse da polícia lamentavelmente inclusive de alguns agentes públicos e esses também serão devidamente denunciados e todo mundo que está direta ou indiretamente incitando a violência o desconforto a insegurança e o desespero no centro da cidade vão sim ter que responder pelos seus atos públicos além disso senhor presidente quero garantir a população que todas as medidas para que a prefeitura não tome nenhuma iniciativa também foram empreendidas desde domingo até agora em nenhum momento os órgãos de proteção da prefeitura AMC guarda municipal ou do governo do estado tomaram deputado a crise o deputado Guilherme deputado perdão vereadores futuros deputados vereadora Larissa vereador Ézio que tem uma militância em direitos humanos vereadora Liana em nenhum momento e tudo está registrado para nossa proteção nenhum órgão desse tomou a iniciativa de tirar os ambulantes afastá-los de lá em respeito até agora até esse até esse momento de 11 e 20 da manhã todos os movimentos todos os movimentos de ataque com rojões dirigidos inclusive com pessoas inocentes circulando com lançamento de bilas com coquetel molotov todos tiveram a iniciativa de pessoas que já estão identificadas quase todas elas e a gente teve que em muitos momentos proteger os prédios públicos e proteger a e proteger as pessoas inocentes do centro da cidade senhor presidente hoje pela manhã a gente vou terminar esse relato agora a gente conseguiu identificar também um pequeno galpão galpão uma área para não confundir com os galpões textos uma pequena área em que essa turma está com a proteção de muita gente guardando insumos só que no meio dos insumos a gente encontrou um grande acervo de gasolina de coquetel molotov de garrafas estilingues e bilas todos fogos e rojões todos noticiados e alguns dos que estavam lá foram presos hoje pela manhã pela pela polícia estão já devidamente presos senhor presidente ordem democracia e ordem não se confundem muito pelo contrário a ordem é fundamental para que a democracia se expresse na sua plenitude eu quero dizer isso com muita clareza ordem democracia se em algum momento na história desse país se confundiram nesse momento mais do que nunca é preciso ordem respeito ao direito de ir e vir respeito ao direito coletivo à cidade respeito a quem não tem os seus interesses privados no centro da cidade vai comprar que vai andar que vai trabalhar é preciso ordem para que a democracia do direito a usufruir os espaços públicos inclusive da cidade possa estar expressado na sua plenitude e senhor presidente eu estou muito convicto de nós estamos tomando decisões que são do interesse da grande maioria da cidade tenho recebido apoios diários quero agradecer isso porque não foram essas palavras de estímulo seria difícil tomar decisões que está tomando porque antes de ontem um desses manifestantes ao jogar ao insandiar o canteiro da Alberto Nepombo sendo um outro jogou um fósforo na gasolina sendo jogada o galpão o galão não explodiu nele não explodiu nele por segundos quando o fogo voltou ele jogou o galão e não explodiu em cima dele eu também nós todos também temos que ser responsáveis inclusive pela segurança de quem está lá incitar esse tipo de atividade estimular esse tipo de ação me perdoem isso não faz parte do papel democrático isso não faz parte do papel é o que nos foi dado de representar o interesse popular é hora minha gente da gente buscar e eu estou sempre como sempre sempre estive aberto ao diálogo disse que no dia que quiser eu estar comigo vou conversar agora um diálogo que tenha um norte que tenha uma missão que não seja do interesse político menor do interesse político contrário aos interesses majoritários da cidade em qualquer momento senhor presidente o senhor vai contar com qualquer comissão que essa casa montar para eu dialogar e conversar sem prejuízo das nossas decisões que estão sendo apoiadas pela cidade quero me dirigir também a alguns vereadores que se preocupam com o patrimônio tem alguns deles aqui hoje o jornal povo traz uma bela matéria a respeito das pedras que são tombadas o projeto que nós vamos construir de revitalização da Zé Avelim da Alberta Pobuceno inclusive ele se baseou no desenho histórico da Zé Avelino que já foi inclusive uma área de passagem do nosso bondinho hoje praticamente não se vê a linha férrea praticamente não se vê parte do calçamento enterrada por areia as calçadas completamente destruídas aquele é um espaço degradado e nós no projeto original temos o propósito de retirar todas essas pedras do calçamento e recolocá-las inclusive no modo de ajustamento valorizando o pavimento original que inclusive está sob risco porque está sendo usado como arma de guerra pelos manifestantes esse calçamento então assim são fatos preocupantes eu só estou aqui porque esse assunto é um assunto que me preocupa é a paz da cidade que está em risco agora também quero deixar claro que eu não abrirei mão da ordem não abrirei mão da lei e não abrirei inclusive de cumpri-la e não abrirei mão de fazer aquilo que a cidade majoritariamente através das suas instâncias democráticas acham que é o melhor que deva ser feito e para finalizar antes de passar a imagem senhor presidente eu tenho aprendido muito com isso e quero resgatar também o movimento que essa casa fez que é uma ação de discutir um novo momento para o centro da cidade é a gente tem um financiamento em andamento mas uma coisa que eu aprendi com isso é que não é preciso tanto dinheiro para a gente começar a construção de um novo pacto pelo centro e quero convidar essa casa e o senhor que já lidera esse movimento já tem uma sensibilidade muito pessoal já propôs levar a câmara lá para o centro da cidade agora por exemplo a gente tem uma energia sendo construída das entidades do centro os próprios feirantes realmente feirantes vão sair mais fortes disso o mercado atacarejo vai sair mais forte disso mas o centro tem muitas muitas complexidades algumas físicas de recuperação de espaços de patrimônio outras de ocupação outras de conexão entre os espaços o que eu estou propondo ao senhor senhor presidente é que a gente possa depois criar um grupo um movimento pelo centro acabar das obras a Zé Avelina e Alberto Nepomuceno creio eu no máximo em quatro meses esse grupo se reunir mensalmente com assento nele todas essas instituições incluindo aí os feirantes os ambulantes os mercados de rua e a gente pactuando transformações para o centro aprender com o que estamos fazendo a cidade está apoiando isso e esse acontecimento não vai não vai se realizar como no mundo inteiro em quatro anos demoraram 20 anos para os centros sejam revitalizados mas esse pode ser o início e o momento em que um novo pacto e um novo movimento se tem uma energia para se construir isso com os órgãos da arquitetura e da engenharia do vereador frota cavalcante com os órgãos dos movimentos sociais os ocupantes econômicos e sociais do centro para a gente estar dando quem sabe eu tenho aí um recurso para o ano para três praças o movimento vai escolher qual é a praça e qual é o projeto junto com o IAB vamos ter uma uma ação cultural no centro vamos decidir aonde como vamos valorizar o atacarejo vamos divulgar o atacarejo por exemplo em algumas áreas o circuito do atacarejo inclusive fora dos dias de quarta e sábado quem sabe numa quinta de manhã movimentando o trade turístico com ônibus específicos organizados sem que com as regras urbanas sendo respeitadas então há uma energia de oportunidades que está se criando com esse momento agora para isso a gente precisa atravessar o Rubicão que é esse momento de dificuldade eu vim aqui respeitosamente falo isso àqueles que apoiam nosso governo aqueles que se opõem a ele aqueles que são independentes a ele venham respeitosamente primeiro dar os meus argumentos e os meus esclarecimentos pedir em segundo a sensibilidade para o que a gente está fazendo em terceiro mesmo aqueles que discordam pedir eu sei que muitos estão no primeiro mandato e às vezes a inexperiência às vezes não faz exatamente o cálculo do risco do que a gente está fazendo às vezes a gente não tem muita ideia do risco e da dimensão de uma ação nossa pela própria inexperiência esse momento é grave como poucos que eu vivi na cidade eu chamo os senhores a sensibilidade ao apoio a esse momento em que a cidade está precisando muito 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 desse parlamento ele nunca faltou nunca faltou com a cidade nunca faltará mas eu peço também a sensibilidade daqueles que de alguma maneira tem se colocado em possivelmente o posto da prefeitura não para se alinhar à prefeitura apenas para se sensibilizar e entender a gravidade que a gente está vivendo senhor presidente eu peço são cinco nem cinco minutos de vídeo só para te passar algumas imagens e eu vou traduzindo para não parecer só fala isso é uma brevíssima síntese de horas de imagens que nós temos acumuladas e de falas e gravações se é para ter derramenta de sangue vai ter se é para ter um massacre vai ter eu vou mostrar para vocês que o polo de confecção da Ziziavelin vai ficar tá certo mesmo que seja banhado de sangue estão combinando para todo mundo levar uns quatro cinco pneus tá entendendo para não ter que estar ali tacar fogo nos pneus lá tá entendendo aí já está certo isso sabe o negado já está com uns rebote para pegar os pneus eu mesmo já consegui dar os pneus então tacar fogo tá entendendo tacar fogo não é pouco não é muito o que tiver lá o negado taca fogo estou te falando que o negócio lá na frente está pesado o negado fizeram foi coquetel molotov para incendiar os tratores incendiar caminhão que botar lá é pior se eles entram com caminhão lá não dura nem dez minutos lá dentro caminhão inteiro lá dentro trator isso foi o primeiro dia que a prefeitura estava ainda fazendo os desvios de obra não tinha nada nenhum tipo de que estava colocando todos os New Jersey para isolar a obra e são os New Jersey patrimônio municipal com o dinheiro de todos nós sendo vandalizados e quebrados incendio do lado de carro do lado do posto de gasolina com riscos gravíssimos de complicações maiores aí os ônibus foram parados jogaram pedras pequena imagem tiraram os passageiros que ocuparam três ônibus rojões sendo lançados pedras a própria Zé Avelino tomada também sendo jogadas coquetel bolotov presidente isso são brevíssimas para não cansar as imagens e falas são muitas e muitas a gente não consegue identificar quem fala então a gente não pode utilizá-las estou nem falando de eu não queria nem falar disso que parece tal vitimização até porque não acredito nessas coisas mas fora as inúmeras ameaças explícitas e veladas algumas aí claras em facebook outras em textos outras em cartas que tem chegado ao passo municipal e alguns outros agentes públicos que tem trabalhado aqui na pela prefeitura em relação a essa ação mais importante é que a gente não pode perder de vista qual é a motivação que a gente está fazendo nós estamos primeiro cumprindo o TAC segundo nós estamos devolvendo um espaço público de valor histórico e parte dele tombado a cidade de Fortaleza terceiro estamos ordenando ou solicitando o ordenamento da ocupação das calçadas quarto para fazer isso sem prejuízo social dando boxes públicos e garantindo que os galpões permaneçam mediante alvaraz novos regras básicas de corpo de bombeiros até para que a economia do atacarejo não se perca na cidade de Fortaleza senhor presidente era basicamente isso já falei 40 ou 85 minutos falei demais e agora fico aberto e disposto ao debate dos parlamentares muito obrigado senhor presidente senhor presidente valeu a mesa que agradece a vossa excelência e se vossa excelência quiser aguardar aqui na mesa dos trabalhos estão escritos os vereadores salmito filho guilherme sampaio carlos mesquita dito monteiro mácio cruz benigno júnior clácido benigno júnior clácido presidente era o moreira senhor presidente benigno júnior marcelo lento clácido presidente vereador helena gomes gardel rolin senhor presidente vereador é vereador jorge pinheiro vereador porto didi mangueira senhor presidente eu vou ler aqui e peço bom salmito guilherme carlos mesquita dion monteiro mácio cruz marcelo lemos plácido filho ézio feitosa noelio soldado noelio adaiu júnior gardel rolin senhor presidente vereador benigno solicitou a inscrição era o moreira também senhor benigno júnior vereador eliana gomes senhor presidente porto do filho renan colares heron moreira benigno júnior eliana gomes didi mangueira senhor presidente vereador didi mangueira doutor porto doutor porto raimundo filho renan colares raimundo filho vereador maíra presidente maírton jorge pinheiro paulo martins presidente jorge pinheiro paulo martins vou repetir aqui os inscritos vereador salmito filho vereador guilherme sampaio vereador carlos mesquita vereador dion monteiro vereador marcio cruz vereador marcelo lemos vereador plástico filho vereador ézio feitosa vereador soldado noelio vereador dael júnior vereador gardel rolin vereador heron moreira vereador benigno júnior vereador eliana gomes vereador de dimangueira vereador doutor porto vereador renan colares vereador raimundo filho vereador mairton félix vereador jois pinheiro vereador paulo martins algum colega solicitou inscrição e eu não inscrevi vereadora larissa gaspá vereadora larissa gaspá presidente sim pois não vereador emanuel acrísio vereador emanuel acrísio é é o passa a presidência aqui dos trabalhos ao vice-presidente vereador Adair Júnior Bom dia a todos e a todas, com a palavra o vereador presidente, Salmito Filipe. Bom dia, presidente dos trabalhos desta casa, presidente Adair Júnior, prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio, vice-prefeito de Fortaleza, Moroni Big Torgan, colegas vereadores de Fortaleza, secretários municipais aqui presentes, profissionais da imprensa, assessores, população que se encontra aqui na Galeria Dom Helder Câmara, Galeria do Povo, da Câmara Municipal de Fortaleza. Quem se propõe a se dedicar à vida pública, quem se propõe a liderar algum projeto político, tem que ter a consciência de tomar decisões. Essa é uma das prerrogativas, esse é um dos requisitos, dos pré-requisitos do papel do líder, do papel da liderança. Além de tomar decisões, no caso da liderança política, com a responsabilidade que tem, seja no poder legislativo, seja no poder executivo, e no poder executivo ainda mais, não por ser mais ou menos relevante, mas é o poder executivo responsável pela execução das políticas públicas, pela administração pública. E aí essas tomadas de decisões, algumas delas, aparentemente, aparentemente antipáticas, mas que trazem consigo a racionalidade, a responsabilidade e a consequência, a ação consequente que garanta ou que busca o interesse público. Eu começo essa minha fala aqui, meus caros colegas vereadores, prefeito de Fortaleza, vice-prefeita e secretários, caracterizando o papel da liderança política, seja no executivo, seja no executivo, seja no legislativo, seja inclusive na sociedade civil, mas principalmente no poder público. O que o prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio, fez quando recebeu inúmeras vezes manifestantes, feirantes, daquele local, do centro de Fortaleza, seja da Zé Avelino, da rua XYZ, quando esta casa recebeu manifestantes, feirantes, ainda na legislatura passada, quando esta casa solicitou em comissão para que o prefeito recebesse, e assim o fez inúmeras vezes, ali estava constituído um diálogo, o diálogo que necessariamente deve acontecer antecipadamente. Ninguém pode, nesse caso, dizer que não houve diálogo. Diálogo na Câmara Municipal, com as senhoras e senhores vereadores, diálogo na Prefeitura de Fortaleza, com secretários, com assessores dos secretários, do gabinete do prefeito e do próprio prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio. Mas, para além do diálogo, que é necessário, é importante, é fundamental, mas o diálogo em si, ele não é um fim, ele é um meio. E chegou-se a um consenso, dito pelo prefeito, há pouco aqui na tribuna da Casa do Povo, e registrado em ata, inclusive com participação de Ministério Público, com participação do Conselho da Cidade, com participação de parlamentares desta Casa, de um consenso. Consenso esse construído, numa reunião última, onde se questionou se havia alguma discordância, foi construído um consenso. Nenhuma cidade que se preze, nenhuma cidade desenvolvida, pequena, média e, sobretudo, grande, metrópole ou megalópole, pode admitir um desordenamento urbano. Ao contrário, deve haver o ordenamento urbano, meus caros colegas vereadores. E esse ordenamento urbano não é varrer, tirar ambulantes, não. Os ambulantes, inclusive, fazem parte dessa lógica e desse ordenamento urbano. E é isso que a Prefeitura de Fortaleza, ao longo dos anos, e mais especificamente nos últimos quatro anos, tem feito, cadastrando no Centro Histórico de Fortaleza e em outros centros comerciais, esses ambulantes. Mas não pode-se omitir o prefeito, os secretários e nem os vereadores, nós vereadores de Fortaleza, nós não podemos nos omitir para que haja um acúmulo de ambulantes ou uma feira que cresça de forma desordenada e fazer de conta que isso não existe. E não vamos para o discurso maniqueísta do bem contra o mal, seja um lado, seja o outro. Na verdade, a um lado, o poder público tem que garantir e preservar o interesse público. É importante que o feirante tenha espaço para trabalhar, é importante e é necessário ser garantido. E assim está sendo construído, foi construído com os momentos e espaços de diálogos, no meio e com o acerto, com o fim. Agora, prefeito, as imagens, esse tipo e essa forma de manifestar, ela não é cidadã. Ela não é cidadã. Isso não pode e nem é caracterizada manifestação social, de movimento social e muito menos de cidadania. As providências formais, jurídicas, são necessárias. E V. Exª ainda teve o cuidado e o zelo e, mais do que isso, a clareza e o respeito para com todos os vereadores de Fortaleza, de via esta casa, agora, no momento, para esclarecer, falar e apontar a construção desse processo e o que está acontecendo. V. Exª não se escondeu em gabinete. V. Exª não se omitiu. Ao contrário, V. Exª e sua equipe. Então, é muito importante nós termos essa clareza. Não para acirrar ânimo, não. É clareza. É decisão. Existe uma decisão política. Eu tive a oportunidade, V. Exª, prefeito Alberto Cláudio, sabe disso, vários colegas vereadores sabem, de visitar Medellín, como V. Exª visitou, Guayaquil. Essas cidades fizeram um reordenamento urbano. Fortaleza tem que entrar no reordenamento urbano, e assim, V. Exª tem feito, na prática e na discussão, com Fortaleza 2040, com discussões, com ferramentas jurídicas, mandando, inclusive, leis para regulamentar o plano diretor para esta casa. É na prática, é na prática governamental, é no exercício de cada secretário, o secretário do centro, e também nas decisões administrativas e políticas que tem que tomar, presidente Adair, tem que tomar, tem que tomar e com diálogo antecipadamente, com clareza, com franqueza. Então, prefeito Alberto Cláudio, o senhor conta com o meu apoio, integralmente, à cidade de Fortaleza, O centro histórico de Fortaleza, ele tem um papel relevante, em primeiro lugar, para a autoestima do fortalezense, ali está grande parte da nossa memória, da nossa cultura, da nossa história, com os equipamentos históricos e culturais. O centro histórico de Fortaleza, tem um papel relevante, na geração de emprego, de renda, é o território que mais gera, produz trabalho com carteira assinada do Estado do Ceará, é o território do centro histórico de Fortaleza. Portanto, tem pujança econômica, tem valor econômico, valor de geração de emprego e renda, o centro histórico de Fortaleza, ele precisa ser requalificado e precisa potencializar esse legado histórico, urbanístico, cultural e econômico para o cidadão de Fortaleza, para a população de Fortaleza, para o fortalezense, para os visitantes, para os turistas, que têm que vir aqui e conhecer o nosso centro histórico, e gastar no comércio, investir consolidando e gerando mais emprego e renda para o cidadão de Fortaleza. Essa é a lógica, para começar a concluir, meu caro presidente Adail, essa é a lógica de um governante moderno, responsável e democrático. Essa é a lógica da Câmara Municipal moderna, responsável e democrática. debates, discussões fazem parte. Nós termos aqui colegas vereadores que fazem oposição ao governo, faz parte do processo democrático e enriquece o processo democrático. Nós termos aqui colegas representantes ou do governo ou da oposição que possam mediar um diálogo a mais com os feirantes, isso faz parte do processo democrático. Agora, jamais, jamais, jamais para atitudes ou ações criminosas. E esta Casa tem se focado, tem se preservado, tem demonstrado altivez, tem demonstrado compromisso público e parceria e harmonia dentro dessa relação que exige, inclusive, autonomia. Prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio, Vossa Excelência está cumprindo o seu papel, o seu dever. Cidadão de Fortaleza que assiste à TV Fortaleza, que acompanha pela Fortaleza FM e que acompanha ao vivo pelo YouTube, quantos cidadãos de Fortaleza exigiam o espaço público do centro de Fortaleza? O centro histórico requalificado não se requalifica o centro histórico recuperando grande parte do patrimônio histórico e cultural do nosso povo, da nossa cidade, de forma desordenada. Então, esse é um processo necessário. É lamentável que um ou outro, ou de lá, ou de fora, dos feirantes, queira criar um tumulto ou na marra ou na força ou rompendo o diálogo e rompendo a referência jurídica, estabelecer um confronto. Poderia dizer não houve diálogo se não tivesse ocorrido. Poderia dizer nós não fomos sequer ouvidos se não tivesse ocorrido. Então, prefeito Roberto Claudio, cidadão de Fortaleza, e a comunidade, a sociedade, se manifesta. Se manifesta através deste vereador que legitimamente representa a população de Fortaleza, se manifestará com os demais colegas vereadores que representam legitimamente a população de Fortaleza e que se manifesta através das entidades que fazem a sociedade civil, que assinaram, inclusive, um manifesto em apoio ao reordenamento. Não é tirar o direito do feirante poder trabalhar e poder exercer sua atividade comercial. Muito pelo contrário, é garantir o direito de forma planejada, ordenada, consequente, responsável para que esse feirante possa sustentar sua família com dignidade, possa trabalhar, possa vender e a cidade possa se viabilizar nas múltiplas e diversas atividades econômicas, culturais e sociais. É com essa concepção, é com esse compromisso, prefeito Roberto Claudio, que eu venho expressar a integral solidariedade ao meio, ao método que V. Exª utilizou e ao fim pactuado, combinado e acertado, inclusive com interlocutores muitos lá dos feirantes. E para concluir mesmo, esse grupo de trabalho que V. Exª propõe à Câmara Municipal, vem ao encontro da Câmara Municipal quando nós propusemos o pacto pelo centro de Fortaleza com a pauta propositiva. Vamos sim constituir esse grupo de trabalho, vamos continuar junto com a sociedade civil, com as entidades que fazem o centro de Fortaleza, sejam trabalhadores do comércio, sejam lojistas, comerciantes, sejam militantes que defendem o patrimônio histórico e cultural que boa parte está lá no centro histórico. Nós temos que constituir esse grupo de trabalho para propor, pensar e junto com a disponibilidade e a abertura que V. Exª apresentou desde o primeiro dia do seu mandato em 2013 e agora claramente diz estou aberto para nós construirmos o que for possível para requalificar o centro histórico de Fortaleza. Presidente, eu peço perdão aí pelo tempo, mas eu precisava expressar de forma muito clara o que eu penso e o que eu defendo como vereador de Fortaleza, como cidadão de Fortaleza, como filho de Fortaleza, aos fortalezenses através dos veículos de comunicação, aos colegas vereadores de Fortaleza, ao prefeito e seu governo, sua equipe com o secretário. Muito obrigado. Eu é que agradeço, vereador, presidente, salmite, filho, não tem nem o que discutir, presidente é presidente mesmo, vereador. Agora, vereador, presidente, eu queria só determinar passar um tempo para os demais vereadores, três ou cinco minutos, colocar assim o julgamento, devolvo ao presidente, vereador, presidente, salmite, filho. Bom, agradeço mais uma vez e já passo a palavra ao vereador Guilherme Sampaio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor prefeito, senhor vice-prefeito e todos os cidadãos de Fortaleza que nos acompanham nessa sessão, muito bom dia. Presidente, eu venho à tribuna em deferência ao gesto do prefeito Roberto Cláudio de vir à Câmara Municipal dar uma satisfação ao povo de Fortaleza através dos seus representantes. A minha vinda a essa tribuna é, portanto, um gesto de reciprocidade a essa atitude que eu considero correta e que muitas vezes constitui uma obrigação moral de quem é eleito para administrar uma cidade. Eu fui secretário da cultura por 13 meses, tive essa honrosa responsabilidade e me coube como secretário da cultura dirigir, através de um contrato de gestão, as atividades do Centro Cultural Dragão do Mar, que é um dos principais centros culturais da América Latina. E por ter essa responsabilidade, fiz contato com os impactos do funcionamento da Feira Zé Avelino na dinâmica do Centro Cultural Dragão do Mar. Mas antes disso, presidente, fui vereador por três mandatos, estamos juntos aqui pela quarta oportunidade, já não nos aguentamos mais, não é, presidente? Acho que o povo de Fortaleza também daqui a pouco vai dizer isso para nós. Quem sabe o resto do Ceará pensa diferente, não é, presidente? O prefeito já me chamou de deputado, quem sabe? O povo é seguir e vir para a mesma missão. Mas eu dizia que ao longo dos últimos três mandatos, eu discuti entre outros temas o desenvolvimento urbano de Fortaleza e a política cultural de Fortaleza. E uma das discussões que mais me deu prazer em participar foi a discussão do entorno do Centro Cultural Dragão do Mar e da Praia de Iracema como um distrito cultural de Fortaleza. Eu fui o relator e, para ser muito sincero, sem falsa modéstia, escrevi boa parte do projeto que instituiu os polos culturais e de tecnologia da informação que depois foram alterados por legislações posteriores. Vice-prefeito Moroni Torga. E isso me faz ter a convicção de que aquela área, a vocação da Praia de Iracema, a vocação do Centro Cultural Dragão do Mar e do Heron e do seu entorno é a vocação de seu coração cultural de Fortaleza. Essa é a força, é o potencial de desenvolvimento econômico e social daquela área e do seu entorno. Essa atividade é absolutamente incompatível com a maneira como vinha funcionando a Feira José Avelino. A Feira não tem nenhuma razão objetiva que justifique a sua permanência ou seu funcionamento naquelas ruas tombadas, como se disse, pelo patrimônio histórico. Ela acontece nas madrugadas, boa parte dos que frequentam a Feira se deslocam para lá de ônibus, boa parte desses ônibus vem de outras cidades e de outros estados. Portanto, podem ir para lá ou para qualquer lugar mais adequado da cidade de Fortaleza. Os efeitos do funcionamento da Feira e do seu descontrole sobre a dinâmica cultural e a dinâmica de funcionamento do Centro Cultural Dragão do Mar ameaçavam fazer com o entorno do Centro Cultural Dragão do Mar o que a desordem fez com a Praia de Irassema já há alguns anos atrás. Lixo, trânsito caótico, inclusive com ônibus em ruas estreitas onde ainda há residências e até pouco tempo residia um dos grandes pesquisadores da cultura do Estado do Ceará, o Cristiano Câmara, que, aliás, faleceu chateado com o que acontecia no entorno do centro. Quantas vezes eu conversei com o Cristiano Câmara e quem já visitou a Casa do Cristiano, que é um centro cultural, daqui a pouco vou lhe cobrar uma coisa sobre centros culturais em Fortaleza, porque é um centro cultural, sabia da amargura do Cristiano em relação aos impactos do funcionamento da feira para aquele entorno e para aquele polo cultural de Fortaleza. Portanto, senhor presidente, essa decisão de transferir a feira para concluir, de transferir a feira é uma decisão correta. Todos sabem, prefeito, do que nos diferencia na política, mas a sociedade precisa saber também do que nos une nesse momento. A desmoralização que se pretende fazer da política e dos políticos, operada por setores do justiciário, por setores da mídia e por candidatos que se apresentam para pedir voto dizendo que não são políticos, só será derrotada pela grandeza da política. É isso aí. O meu gesto é uma atitude de reciprocidade à grandeza do seu gesto de vir aqui à Câmara Municipal prestar satisfação ao povo de Fortaleza. E eu entendo, presidente, que o momento que o país vive e a dramaticidade e os contornos das crises políticas e econômicas que nós atravessamos impõem essa maturidade. Reconhecê-lo, prefeito, nessa atitude não me diminui. reconhecer, secretária Adail, a sua gestão no que diz respeito a esse tema pontual não me desconstitui, pelo contrário, me fortalece. Reconhecer medidas, atitudes e ideias daqueles que eventualmente militam em áreas ou campos distintos dos nossos só enfraquece os inseguros. Quem tem segurança do que acredita, de onde está e para onde quer caminhar, quando encontra ideias que vão ao encontro das suas, deve reconhecê-las sob o pena de ser derrotado por esses que agora querem desconstituir em desserviço do interesse público o papel da política e dos políticos em direção ao bem comum. Portanto, presidente, eu quero me despedir da tribuna dizendo que eu compreendo e valorizo a atitude dos colegas vereadores que se insurgiram contra a medida da prefeitura quando foram procurados por ambulantes, por trabalhadores. Vereador que se preza tem que ouvir a população. E é óbvio que essa avaliação ela é mediada pelas circunstâncias, pela experiência, pelos valores e quando vereadores escutam o povo e levam o recado daquele segmento da população à tribuna, não deixam de cumprir o seu papel e prestam serviço ao governo até no sentido de confirmar ou de contestar as suas próprias convicções. Essa é a colaboração que eu dou à prefeitura de Fortaleza me opondo à administração municipal. mas nós não podemos nos deixar confundir não podemos nos deixar confundir como pequenos que colocam os seus interesses políticos e individuais acima do interesse público. Se nós continuarmos escravos desse sectarismo imbecil, nós vamos levar o país para o abismo que se apresenta como possibilidade concreta nesse momento. Portanto, presidente, esse era o meu registro. Prefeito, termine o serviço e mande o projeto de lei já aprovado aqui na Câmara por unanimidade isentando os teatros da Praia de Iracema do IPTU. Muito obrigado. A mesa toma ciência e já passa a palavra ao vereador Carlos Mesquita. Presidente, é por isso que eu digo às vezes que tenho orgulho de estar aqui ao lado do Guilherme, porque é um companheiro que eu sempre digo, às vezes sou até criticado, porque às vezes eu me aproximo muito da esquerda de algumas pessoas aqui que às vezes fazem até oposição. Mas quando eu vejo um pronunciamento do Guilherme, me dá orgulho de estar aqui, de dizer, pelo menos eu sou amigo dele, queria que ele me recebesse como amigo, porque é coerente. Essa fala me desestruturou, sabe Guilherme? Eu tinha aqui um discurso e você desfez tudo. Então, eu quero dizer dos meus parabéns a você pela coerência e queria só aproveitar a sua fala para dizer para o prefeito que eu acho que seria bem-vinda também, oportuna, uma visita desta na Assembleia Legislativa, porque lá, também sim, enquanto eu já ouvi e já vi pronunciamento de alguns parlamentares, até mais quentes, criticando essa medida que às vezes eu fico preocupado que estão querendo às vezes até trazer a eleição passada para cá, para que aquela disputa permaneça aos quatro anos. Eu acho que é isso que eu sinto, aquela disputa agora de novembro, onde teve um vencedor e um perdedor, as pessoas estão alimentando para que aquela coisa permaneça e influenciar em decisões até legislativas. Então, acho que essa visita, se V. Exª pudesse fazer na Assembleia, eu acho que seria bem oportuna para esclarecer também, como foi esclarecido aqui, essas coisas. E uma coisa que eu me deparei é que algum tempo atrás eu participei de duas reuniões no Paço Municipal, inclusive com o Lúcio que está ali. E eu via naquele momento vários aproveitadores, inclusive tinha um rapaz lá que eu esqueci o nome, que estava vendendo umas lonas de três metros por três, eu não me lembro se era mais ou menos isso, vendendo às pessoas um espaço que não era dele. E ele mandou confeccionar e muitas pessoas compraram achando que aquilo ali dizia que ah, o Lúcio está sabendo isso, o prefeito está sabendo, está autorizado, vamos organizar, fazer tudo isso. E esse rapaz subiu porque ganhou dinheiro de um bocado de gente lá e foi embora. Quer dizer, se aproveitando daquele momento, da fragilidade daquelas pessoas que realmente precisam e que procuraram o nosso secretário do centro para se adequar, se ajeitar ali pelo centro, aqueles que querem realmente vender o seu produto. E hoje está lá, por isso que eu fiquei assim, no dia que teve audiência pública, eu estava aqui e a gente tentou fazer um entendimento para que houvesse uma participação dos dois lados na disputa e não foi possível e eu tive a dificuldade de sair, mas saí, mas fiquei admirado no número de veículos Hilux, Bitsubishi lá com os dizeres, Zé Avelino, tem que ficar e tal, e eu até filmei, porque eu vi que na realidade os interessados são realmente pessoas ricas que têm muito dinheiro. Eu acho que o pobre está sendo envolvido e estão até contratando, pelo que eu vi nas imagens, eu tenho percebido que o feirante não vai jogar um coquetel molotó e fazer aquilo que fez. Aquilo ali foi comprado, milícia, sei lá, e aquilo ali mostra, pelo vídeo, que são pessoas acostumadas a fazer isso. Eu acho que é uma equipe que está aí disposta a ser alugada para trabalhar ou para fazer aquele serviço para quem o pague ou quando necessário for. Até fica assim, voltando o tempo, naquela, quando queimaram a porta lá do Paço, houve aquela invasão, onde houve aquilo, e disseram, ah, se não tem alguma coisa desse mesmo povo aí. E também dizer... Para concluir, Fernando. E também dizer, prefeito, agora voltando, qual é a preocupação, o que a prefeitura está fazendo para proteger os moradores da área. Eu conheço um morador que mora lá, que reside lá, que veio me procurar, me disse que eu queria entrar e sair da minha casa, que fosse exercício do meu direito de ir e vir, que eu não estou tendo. E também dos comerciantes da área que não são vendedores ou não participam ali da feira. O que é que eles poderão ter de proteção? E queria fazer, por último, uma sugestão ao pessoal do Centerfest, ou de quem vai se estabelecer ali na Filomeno Gomes. Eu fui também fazer uma visita lá ao Centerfest, a convite de algumas pessoas e percebi que lá, no momento, não está atraindo esses compradores de fora que vendem ônibus. Por quê? Porque quando você compra, sei lá, uma camisa por R$ 2,00 ali na Zé Verino, lá está sendo R$ 10,00. Por quê? Porque lá não estão os fabricantes. Aquelas lojas foram alocadas ou vendidas para quem quer fazer um comércio como se fosse um shopping. Então, o preço está muito alto, não está sendo atrativo e eles não estão indo para lá, estão continuando vindo para cá. Que ali naquele entorno se fez uma infraestrutura grande, tem hotéis, pousadas, pequenos... Para concluir, eu vou concluir. Pequenos núcleos de galpões, tem um galpão, inclusive, logo após o viaduto do lado direito que é todo estruturado, tem ali onde era o Mucuripe Clube também que está tentando se viabilizar. Então, a pergunta última é essa. Esses galpões, esses outros galpões que estão se regularizando, prefeito, vai permitir que se continue com aquela atividade lá e isso não gera uma expectativa de se continuar o Mucuripe Clube ou aqueles outros que vão ser regularizados, as pousadas e os hotéis ali no entorno. Isso não continuará alimentando para que as pessoas continuem vendendo ali fora, ou seja, fique ainda a feira de uma forma informal, não sei se seria o termo, continuando e isso iria alimentar para que ela permaneça ou volte. Então, são minhas palavras, conto também com o meu apoio e o presidente Salomir está há algum tempo atrás, ele fez o pacto por Fortaleza, está certo, se preocupou muito com o centro e dentro de um trabalho que ele fez, tem um capítulo voltado para esse aspecto daquela região ali que engloba desde o centro da Gondomar para Adiracem, Posto da Draga, Secretaria da Fazenda, enfim, aquele entorno todo. Então, mandar os seus amigos aí que estão tratando de dar uma olhadinha no pacto por Fortaleza, nas ações que o presidente fez nessa casa que tem muita coisa boa para tirar. Parabéns e conte conosco e juízo pessoal, olha que tem decoro parlamentar para punir alguma ação de incentivo, de patrocínio a essas atividades criminosas aí. Muito obrigado. A mesa toma ciência e já passa a palavra ao vereador João Monteiro. Boa tarde a todos, ao prefeito, ao presidente, a todos os secretários. Primeiro também eu queria parabenizar o vereador Acriso Sena que veio. Acriso, não, o Guilherme que diga. que veio aqui fazer uma defesa ao prefeito Alberto Cláudio. Me lembro que o vereador à oposição há dois anos atrás veio também para essa tribuna, só o meu filho, meu presidente, fazer um debate aqui do alto da paz. Eu vou comparar aqui o que está acontecendo no centro da cidade, o que aconteceu há dois anos atrás lá no Vicente Pizom. que aonde eu vi que o prefeito Alberto Cláudio, que ele falou aqui, eu sou testemunha viva, porque eu sou testemunha viva. O vereador ali sabe muito bem que eu fui ameaçado de morte por ter passado para o lado do prefeito naquele momento do alto da paz, que é onde invadiram um terreno, botaram lá famílias que precisam e famílias que não precisavam. e quando a oposição veio fazer aqui um debate na época dizendo que era contra a retirada, a oposição não sabia dos verdadeiros problemas que estavam acontecendo naquela região. Meu vice-prefeito, Moroni Torga, a vossa excelência que sempre fala na segurança pública e lhe digo, o que o prefeito Alberto Cláudio fez no Vicente Pizom, lá no Alto da Paz, ele pegou um terreno que não tinha condições de nascer uma árvore, limpou, adubou e essa semana, se Deus quiser, ele vai dar ordem de serviço amanhã para fazer mais de mil moradias, pessoal. Olha o que o prefeito fez há dois anos atrás, uma atitude e o que mais me surpreendia é que toda semana a comunidade me ligava, vereador, isso, meu dia, sabe quem está aqui dentro sozinho? Roberto Cláudio. Rapaz, o prefeito está aí sozinho, rapaz, o homem desse é doido, sem nenhuma segurança. Vereador, onze horas da noite, prefeito sozinho no Vicente Pizom. Eu passei mais ou menos dez dias sem pisar no meu na minha casa, porque fui ameaçado. e hoje, prefeito Roberto Cláudio, eu me orgulho muito de ser vice-líder do partido aqui na Câmara, ser do seu partido, apoiar o senhor que na primeira gestão não apoiei, vou apoiar porque do mesmo jeito que aconteceu no Vicente Pizom, vai acontecer também no centro da cidade. Vamos limpar o centro da cidade e vamos plantar a semente para construir uma verdadeira fortaleza bonita, limpa e organizada. Muito obrigado por você tomar essa atitude porque o senhor urbanizou o Vicente Pizom, porque eu lhe digo uma coisa, uma semana antes da limpeza do Vicente Pizom, levaram X quantidade de arma de fogo. Dois dias antes, vereador, presidente Salminto Filho, mataram duas mulheres lá, todo dia era um homicídio, todo dia eu matava um e segurava o outro para matar no outro dia. Todo dia, isso era todo dia página de jornal, o Alto da Paz. e dois dias antes de fazer a remoção que o prefeito fez, mataram duas mulheres, cortaram a cabeça e enterraram de cabeça para baixo. Isso foi manchete de todos os jornais, até no Jornal Nacional, e o prefeito fez isso. E eu tenho a certeza que o centro da cidade, que todo mundo aqui sabe, a oposição sabe, todo mundo sabe que é um centro da cidade perigoso. e começa nessa organização que o senhor está fazendo, viu, prefeito? Muito obrigado e parabenizar o senhor pela atitude que o senhor está tomando, viu? Muito obrigado, presidente. A mesa toma ciência e depois dos quatro vereadores que utilizaram a palavra, passa agora a palavra ao prefeito Alberto Claudio para seus comentários ou respostas. Só lhe agradecer mais uma vez por toda a gentileza institucional, pela luta pessoal que tem para essa cidade. eu assumi aqui o compromisso com o Salmito, tendo em vista o protagonismo que essa casa tem tido em relação às discussões do centro. Quando a gente foi inaugurar esse novo espaço, Zé Avelino e Alberto Pomboceno, a gente quer apresentar um plano de ocupação para ele novo e na ocasião Câmara e Prefeitura lançarem formalmente esse movimento com um movimento que tenha repercussões administrativas práticas, uma vez por mês ter um encontro e decisões concretas da ocupação do solo, da programação cultural, de investimentos físicos. A gente tem a aproveitar essa energia e liderados aqui pela Câmara e pela Prefeitura, a gente tem um encontro mensal e criar aí com a própria imprensa que tem militado muito aí, cobra no centro, a gente criar reuniões mensais aí com a programação de ações. O doutor Daíl achou que resolver a vida dele, vai ter mais um bocado de trabalho pela frente. Queria agradecer muito a fala aqui tocante do Guilherme e muito mesmo e dizer, Guilherme, que, vereador Guilherme, que não tenha dúvida que eu e o senhor temos muitas, muitas motivações para estarmos na política da mesma arena em muitas ocasiões e uma delas é em refutar qualquer oportunismo que se apresente como a não política se utilizando dela para fins pessoais. Via de regra, quem assim se apresenta se apresenta como um produto palatável em momentos de crise, vereador Guilherme, mas a incoerência é tão marcada e tão profunda que o não político normalmente se aproveita do instrumento da política para vender o seu produto. O Brasil tem exemplos vastos do insucesso dessas experiências. A coerência, a boa militância, a verdade, a transparência e o bom trato pessoal eu acho que é algo que as pessoas estão muito esperando de todos nós. Então, agradeço ao senhor pela fala muito gentil e também me comprometo com o senhor como o Raul fez anteriormente, mas não concretizei ainda em garantir a isenção de IPTU para os teatros aqui. Está garantido, só falta agora mandar para cá a lei. Belíssimo projeto. Agradecer ao Misquita pela fala também muito cordial. Misquita, de fato, tem sido nesse momento, cadê o Misquita? tem havido uma situação de muito desconforto para quem produz e quem mora na área. Esse enfrentamento é um enfrentamento que acaba gerando um nível de isolamento, de trânsito e de segurança na área para garantir a segurança dos inocentes muito maior do que se precisaria. É uma operação de segurança, destacar também o papel do Moroni aqui, especificamente na condução desse trabalho. A gente só vai ter tranquilidade de volta aos moradores e a quem trabalha e produz quando o cenário se acalmar lá. Por enquanto, é uma medida de segurança, de fato. Quanto mais rápido a gente termina a obra, eu diria que melhor será para o centro da cidade. Você faz uma belíssima pergunta, que é sobre os galpões. Eu estive em audiência com eles e digo isso sem nenhum segredo. A reunião foi grande. Eu dei o prazo até o dia 15 de maio para todos se regularizarem com o Alvará. Quem não tivesse com o Alvará, a gente ia fechar. Entendemos que para muitos deles três meses não é o suficiente, porque muitos têm que fazer obras hidrossanitárias, elétrica, banheiros, adaptações em virtude das exigências do corpo de bombeiros. Desses 32, 22 pediram o Alvará e fizeram algum avanço no sentido de pedir Alvará. A esses 22 que tiveram a disposição de buscar a Prefeitura e buscar a sua regularização, nós faremos uma força de trabalho, o Adair irá liderar isso com a Agda, o Renato, para ampliar esse prazo para que eles possam adequar o Alvará às regras urbanas de funcionamento. Quem não se adequar funcionará exatamente como para qualquer outra atividade comercial que não tenha Alvará. Mas é importante dizer que a presença dos galpões e da atividade de atacarejo regular naquela área, nós não nos opomos e isso deverá acontecer mediante uma regularização de cada um deles. Essa é uma bela pergunta, porque muita gente tem me perguntado isso pelo Face, na rua. Isso quer dizer que quem é feirante, você falou uma coisa, a gente estimava ter entre 4 e 5 mil feirantes na rua, essa era a estimativa que a gente tem, a gente acredita mais em 4 mil, mas se é menos conservador, vai a 5 mil. O que foi vendido de boxe nos galpões da Zé Avelina e na Alberto Nepomuceno, o que foi vendido o alugado de boxe no Centro Fest, no galpão do Mucuripe, dá muito mais, mas muito mais do que o número de pessoas que tinham boxes na rua. O que eu quero dizer é que a estrutura hoje é bastante suficiente para abrigar todo mundo que estava na rua em galpões, em mercados que estejam ordenados, regularizados, e é isso, esse é o caminho que nós vamos buscar para evitar essa feira de rua. E, repito, quem não tiver condição demonstrar que não tem, tivesse cadastrado segundo os cadastros do Centro, a gente vai dar um boxe público. Em relação ao Dio Monteiro, agradecer também a palavra, se Deus quiser, amanhã a gente assina a ordem de serviço com a Caixa Econômica amanhã à tarde, aí vamos agendar um ato público no Alto da Paz. Só para lembrar ao Dione que a gente foi lá, eu fui, ele disse que não foi, mas ele foi também comigo, eu apareci só um pouquinho antes dele, fizemos uma reunião com a comunidade na hora, havia muita resistência, identificamos que tinham trezentas e poucas famílias que estavam ocupando, que estavam no critério do Minha Casa Minha Vida. Garantimos a todas elas que estavam lá uma casa própria da Minha Casa Minha Vida, fizemos o cadastro da Caixa Econômica e todas elas serão beneficiadas por esse Minha Casa Minha Vida. E, para ajudar o senhor aí, dessas 336 famílias que foram lá cadastradas, já tem 70% já morando na... já em outro empreendimento da Minha Casa Minha Vida. Beleza, era isso, muito obrigado, senhor presidente. A mesa, a mesa, só sobre a visita da Assembleia, eu sou cogito. Sim, cogito, se for convidado. Aqui é uma coisa que não é... A minha presença aqui é uma presença que eu diria que é constitucional, é regimental. Eu tenho a obrigação, como disse o Guilherme, claro, não é uma obrigação legal, mas me sinto obrigado na minha função de prestar contas do que eu faço nesses momentos de divisão. Essa é a casa e essa é a arena. mas teria muito prazer em ser o convidado de ir lá prestar contas como estou fazendo aqui no plenário ou em comissão e cumprir esse papel também. Acho que é uma boa ideia. Obrigado. Bom, a mesa toma ciência e já passa a palavra ao próximo vereador escrito, o vereador Márcio Cruz. Sr. Presidente, colegas vereadores, vereadoras, secretários, Sr. Prefeito, Vice-Prefeito, meu cordial bom dia. Sr. Prefeito, hoje no pequeno expediente eu já tinha falado no meu pronunciamento acerca da questão da Zé Avelino. E, quando eu iniciei a minha fala, eu taxei aquelas pessoas que estão no confronto com a Guarda Municipal de bandidos, de vândalos. Por quê? Porque a ação, a atitude que aquelas pessoas estão fazendo, contra o patrimônio público, contra as autoridades constituídas, querendo agredir fisicamente, matar um agente de segurança pública, porque o cidadão que está com o Coquitá Molotov, que está com o forco de artifício, com Bila, atirando contra a Guarda Municipal, eu não posso dar outro nome a não ser bandido. E eu queria também avisar, o vereador Guilherme falou aqui, frisou bem, o vereador, quando ele é procurado, ele tem o dever e a obrigação de ajudar, já que nós somos legislativos e estamos aqui para ajudar o povo de Fortaleza. Só que nós temos também que ter em mente que esta Casa tem o decoro parlamentar, nós temos o regimento interno e temos deveres e direitos. E a gente tem que ter o cuidado para, quando atender uma demanda social, saber o limite imposto por lei. Eu digo isso por quê? Porque nada impede do vereador ser caçado ou ser processado penalmente por uma atitude que ele venha a transgredir com o nosso regimento interno. E ontem eu estive na Zé Avelino conversando com a Guarda Municipal, já que sou Guarda Municipal, com o maior orgulho de Fortaleza, e era unânime a reclamação dos guardas municipais num tocante a alguns parlamentares que teriam ido até o local, agredido verbalmente a composição da Guarda Municipal. Chegou um guarda municipal a me dizer que eu não vi o vídeo que teve um vereador que chegou a fazer ameaça contra a composição da Guarda Municipal e o cidadão me perguntou, vereador, o que eu posso fazer? Eu disse, vá na ouvidoria da Câmara Municipal, nós temos uma ouvidoria, e a ouvidoria que vai dizer se aquela atitude do vereador ou da vereadora está condizente com os deveres constitucionais, porque nós estamos aqui com um dever legal, e nós não podemos aqui transgredir nenhuma norma, já que nós somos responsáveis por fazer as normas e também por cumprir. Então, eu queria dizer que o vereador Márcio Cruz apoia a remoção da feira da José Avelino, até mesmo porque ali é um local que você não consegue transitar, eu digo isso porque eu usava muito a ciclofaixa de lazer aos domingos, e no início a prefeitura tentou levar até a praça do passeio público, e a prefeitura não conseguiu. O povo de Fortaleza, o cidadão que queria usar a faixa de lazer nos domingos, foi penalizado. Por quê? Porque a feira tomava a José Avelino, a Conde Deus, a Rua Baturité, então hoje a feira não é só a José Avelino, é a José Avelino e todas as ruas do entorno. Está errado. ali é um patrimônio histórico do povo de Fortaleza do Estado do Ceará. A gente tem, hoje eu escutei a Vossa Excelência falando no Bom Dia no CETV, primeira edição, e o prefeito disse nós compramos mil boxes e até o presente momento só 370 pessoas conseguiram comprovar a real necessidade. Mas eu sei, prefeito, porque a prefeitura não vai dar os mil boxes. Sabe por quê? Porque a maioria que utiliza aquele espaço são empresários, são pessoas que têm condições de comprar um, dez, vinte boxes. e utiliza a mão escrava, porque o cidadão que para ir para a José Avelino tem que ir na madrugada, tem que sair carregando uma sacola enorme, porque eu digo isso, porque eu já trabalhei lá como guarda municipal. E eu nunca vi um feirante que está ali chegando de ônibus com a sacolinha. mas eu presenciei Hilux, Cobot, Spin, só carrão do ano, carro importado, descarregando as mercadorias. Não é mentira, não. Quem quiser aqui, eu desafio. Vamos lá, no dia de feira, pegar aqui uma filmagem, uma máquina, que a gente vai comprovar o que eu estou dizendo. Para concluir, vereador. Então, eu queria, para concluir, senhor presidente, dizer que é uma medida acertada, a gente, enquanto vereador, a gente tem, eu mesmo aqui, teço várias críticas à nossa gestão que eu faço parte, que eu apoiei, prefeito, mas eu, prefeito, até disse uma vez, vereador Márcio Cruz, você fala com coração. E eu continuo falando, porque a gente tem que ter essa crítica para poder melhorar. E eu sempre digo, a nossa gestão, nesse momento, a gente está acertando. Porque o povo de Fortaleza, ele quer, a mudança, ele quer a remoção daquela feira. Muito obrigado, senhor presidente. Valeu, Márcio. Obrigado. A mesa toma ciência e já passa a palavra ao próximo vereador escrito, o vereador Marcelo Lemos. Senhor presidente, após o vereador Marcelo, eu pedi a vossa excelência que dê uma chamada na relação dos vereadores, por favor. Ok, com certeza. Queria aqui saudar a mesa em nome do presidente Salmito Filho, saudar a imprensa, saudar a galeria, saudar os meus amigos vereadores e saudar todos os secretários. Pede trás de um grande prefeito, tem que ter uma grande equipe. Prefeito, fiquei muito satisfeito com a surpresa da sua visita hoje aqui na Câmara Municipal. Sei que você tem a verdade e não gosta de fugir de um grande debate. Eu não vou falar de outros debates, porque a gente sabe que você, na sua primeira gestão, teve outros debates polêmicos e hoje está aí as coisas acontecendo. Eu não poderia ficar calado e dizer que eu também tinha minhas dúvidas. Quando você chegou aqui, tranquilizou, quando disse que mil feirantes, que realmente necessita, vai ter o seu local. Isso era o que mais me preocupava, Salmito. Agora que deixem claro, invista em propaganda e diga isso, para mentira não prevalecer, que a verdade sempre prevalece. parabenizar, prefeito, por você ter trazido por essa casa, que é a casa do povo, reconhecer isso para que o povo escute a gente que é o verdadeiro representante. Muitas vezes a gente toma medidas, é antipática para alguns, que você nunca vai agradecer, você nunca vai satisfazer a todos. Como disse Márcio, aos grandes empresários você não vai favorecer, vai ser o fim da sonegação do imposto. Então eu queria, prefeito, que eu não poderia deixar de mais uma vez reforçar, acredito na sua administração, estava em dúvida como seria aqueles verdadeiros comerciantes, porque essa luta não vem de hoje, vem das administrações passadas, que eu muitas vezes com o Zé do Carmo, de madrugada, o Salmito sabe disso, nosso presidente, tivemos lá para tirar, era desorganizado e tudo, e nunca tinha sido tirado, isso eu posso dizer porque eu convivi há oito anos atrás com isso, nunca tinha sido tirado, avisando que ia ser tirado, levando as pessoas para o box, construindo o que está sendo construído ali na Filomeno. Então era isso que eu queria dizer, prefeito, você, todo pode dizer assim, faz a obrigação, mas ainda não tinha visto um prefeito vir fazer a sua obrigação aqui, das outras vezes que os feirantes foram castigados. Então era isso que eu queria dizer, porque eu convivo, que tenho certeza, Salmito, e o Didi Mangueira sabe disso, que 50% das pessoas que ficam na Zé Avelino é do bairro onde eu fui mais votado, Bom Jardim. E tenho certeza que a minha preocupação maior era eles ficarem abandonados, porque esses que têm dinheiro eu não me preocupo não, me preocupo realmente com os que precisam. Então essa tranquilidade, meu prefeito, eu tinha certeza que eu estava nessa dúvida e você tirou. E eu espero que cada um vereador, não só o líder, bote no seu Facebook, espalhe, porque a verdade tem que ser clara, clara de que o prefeito não está mexendo com os pequenos, e sim com os grandes. Essa dúvida eu tirei e fiquei satisfeito agora pela manhã com a sua visita, meu prefeito. E tenha certeza que no aqui você me conhece, que eu fui seu secretário, não estou aqui para puxar o saco seu e nem do Moroni que eu conheço já há alguns anos e lhe dizer parabenizo pela sua atitude, que é sua obrigação, mas poucos prefeitos fazem a obrigação. Por isso que eu tenho orgulho de fazer parte da base do prefeito Roberto Claudio. Muito obrigado. A mesa toma ciência e já chamo o próximo orador escrito, vereador Plácido Filho, e atendendo a solicitação do vereador Benigno Júnior, vou ler os demais. Nesse bloco, Plácido Filho, parabéns, vereador Marcelo, lembro. Nesse bloco, vereador Plácido Filho, vereador, depois, vereador Ézio Feitosa, aí encerra esse segundo bloco. O terceiro bloco, vereador Soldado Noelio, vereador Adair Júnior, vereador Gardel Rolim e vereador Eron Moreira. Aí o outro bloco, vereador Benigno Júnior, vereador Eliana Gomes, vereador Di Mangueira e vereador Doutor Porto. O outro bloco, vereador Renan Colares, vereador Raimundo Filho, vereador Maírto e vereador Jorge Pinheiro. E o último bloco, vereadora Larissa Gaspar, vereador Emanuel Acris e vereadora Cláudia Gomes. Com a palavra, vereador Plácido Filho. Senhor presidente, senhor prefeito, demais membros da mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoal da galeria, funcionário, pessoal da imprensa, meus senhores, minhas senhoras, bom dia. Bom dia. Primeiramente, eu quero parabenizar o prefeito, intervindo até a Câmara Municipal, para prestar contas das atitudes, dos planejamentos, das ideias que foram feitas pela sua equipe. Eu fui vereador alguns anos atrás e nunca vi a pessoa que era prefeita na época vir a esta casa prestar contas com o poder legislativo, prestar contas com a opinião pública. É assim que se faz política, prefeito. Conversando, dialogando, dando espaço, não só aos vereadores da base, mas também aos vereadores da oposição, porque, quer queira ou não, os 43 foram eleitos com o voto popular. os 43 estão aqui representando toda a cidade de Fortaleza. E eu gostaria de parabenizar o prefeito pela ideia de reordenar o espaço urbano da nossa cidade. Mas aproveito a oportunidade e, ao mesmo tempo, pergunta ao senhor prefeito, existe essa mesma preocupação em querer reordenar a feira da Palangaba? Todos nós sabemos que o prefeito, no início da sua fala, frisou bastante as toneladas de lixo que eram deixadas no final da feira José Avelino. da mesma maneira, nós encontramos, nós observamos, nós vimos, nós participamos, fomos até lá ver, observar, conversar com as pessoas na feira da Parangaba, na feira da Messejana e outras feiras mais. Todas deixam toneladas e toneladas de lixo. Verdade. e, principalmente, a feira da Parangaba, onde tem um trânsito caótico, tomam toda a via, você não tem condições de transitar. É uma loucura. Então, precisa um trabalho com bons olhos por parte da MC. o prefeito precisa também ter essa preocupação. E diga-se de passagem, essa feira vende animais silvestres, o que é proibido por lei. E diga-se de passagem, nesta feira existe um comércio muito grande de carros de origem duvidosa. Existe a preocupação do poder público no sentido de organizar, de reordenar também a feira da Parangaba? Por que não fazer o que foi feito lá no Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigues de Freitas? A Lagoa de Parangaba é belíssima, mas ela está esquecida pelo poder público. Como também é um verdadeiro inferno você querer transitar na feira da Meisejana. Aí eu pergunto, antes, parabenizo o prefeito também por garantir box para os feirantes de baixa renda. Pode ser que tenha mil, mil e duzentos, mil e quinhentos, não interessa a quantidade. O objetivo maior do prefeito é assegurar aqueles que têm uma renda baixa tenham o seu box. mas ao mesmo tempo eu pergunto, existe a preocupação como a gente vê naquelas feiras lá na Europa, existe a preocupação do poder público, existe a preocupação da iniciativa privada no sentido de garantir ônibus que leve os turistas até o Centro Fashion, até o Beco da Poeira, porque se não tiver comprador os box todos irão fechar. Para concluir, vereador. Então, para concluir, eu gostaria de encerrar minhas palavras dizendo ao senhor prefeito, escute mais ao Poder Legislativo, não só a base aliada, escute também os vereadores de oposição, nós queremos contribuir com o crescimento dessa cidade. Muito obrigado. Obrigado, Pássio. Bom, a mesa toma ciência e já passa a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Adaiu Júnior, vice-presidente desta casa. Desculpe, vereador Oésio Feitosa.